Fala galera! E saiba o tempo que o Flamengo pode ficar sem o time titular, o time reserva no campeonato brasileiro e quais times iremos enfrentar neste período. É de deixar um frio na barriga. Antes, deixa eu pedir a sua inscrição aqui no canal, sentando o dedo aí no botão inscreva-se de graça e saiba a sensação aqui de ajudar este pequeno YouTube e de ser um cara ou uma garota, né? Super, hiper, mega ligado, eu conto com você, vem comigo, beleza? No dia 20 de junho terá início aí a nossa Copa América deste ano. Se o rubro negro olha torto aí para a seleção brasileira, desta vez ela não vai prejudicar em nada o time na maior competição nacional do campeonato brasileiro. A diretoria contratou aí Nicola de la Cruz junto ao River, uruguaio, titular da seleção celeste, né? De quebra, chegou o lateral esquerdo também, titular da seleção uruguaia. No time já tínhamos aí a Rascaeta, reserva na seleção celeste e Varela, além do também convocado lá pelo Chile, Eric Pulgar. Com as ausências aí de quase um mês do dia 20 de junho até o dia 14 de julho, tempo aí que vai durar a Copa América, o Brasileirão terão aí nove rodadas que o Flamengo vai jogar. Se ambas as seleções chegarem à final da competição, o Flamengo só poderia ter a equipe titular contra o Internacional fora de casa. Se o Uruguai for campeão, aí vem as comemorações. É possível que os uruguaios do Flamengo, né? Fiquem aí ainda mais uns dias de folga. A primeira partida será contra o Grêmio, né? Décimo quarto colocado aí com seis pontos na oitava rodada do campeonato. Depois vem a sequência. Olha só que sequência é essa, hein? Atlético Paranaense na Arena da Baixada e na próxima quinta-feira pega o Bahia no Maracanã contra o nosso Everton Ribeiro. Ainda no Maracanã, no dia 23, será a vez do Fluminense, clássico carioca, em comando dos tricolores. Depois o Flamengo vai ao Alfredo Giacone enfrentar lá o Juventude. Uma sequência de peso contra Cruzeiro no Maracanã e Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. Calma, respira. Depois mais duas sequências com o mando de campo do Flamengo contra o Cuiabá e o Fortaleza. E pra fechar, Internacional. Aí eu espero já com a equipe completa, hein? A Copa América é um torneio disputado aí em fase de grupos. Quatro equipes divididas em três grupos classificam os três primeiros de cada grupo para as quartas de final. Depois são realizadas aí as semifinais e final. A fase de grupo vai até o dia 2 de julho. E caso o Uruguai e Chile caiam nela, né? O Flamengo já vai poder aí ter os estrangeiros contra o Cuiabá no dia 6 de julho no Maracanã. Ainda assim, seriam sete rodadas sem a força total no campeonato. Se caírem nas quartas, o retorno poderá ser contra o próprio Cuiabá, dia 6, ou contra o Fortaleza no próximo dia 10 de julho. No pior dos cenários, meus amigos, o retorno pode ser contra o Internacional, já que a final é no dia 14 de julho. Olha o prejuízo que a Copa América trouxe aí para o Flamengo. Mas a Copa América já seria disputada. Não há como tirar a Copa América do calendário internacional. A questão é que a diretoria do Flamengo, no seu cronograma, contratou jogadores de praticamente uma seleção. Quase toda o time de uma seleção, que é a seleção Celeste. E aí, meu amigo, quando perde, perde-se todos os atletas. Deveria ter feito contratações pontuais. Claudinho é sempre falado de 6 em 6 meses. Oscar é sempre falado no Flamengo de 6 em 6 meses. O Endel é sempre falado aí no Flamengo de 6 em 6 meses. E está agora no foco aí que o Flamengo tem interesse nesses atletas. E que eles foram até oferecidos ao rubro negro carioca. Mas o Flamengo não tira o dinheiro do bolso, não contrata jogadores que podem suprir aí essas ausências. Tem os garotos que também estavam sendo deixados de lados. Matheus Gonçalves, tem o Vitor Hugo, que esse já recebe um pouco mais de oportunidades. E o Igor Jesus, que até substituído foi na primeira etapa. Para você ver como os reforços do Flamengo, que já estão dentro aí do rubro negro carioca, não vem sendo aproveitados e agora vai ter que pagar aí no Campeonato Brasileiro. Mas o pior erro foi aceitar a continuidade do campeonato quando tem uma competição de seleções que vão tirar jogadores dos times. O Flamengo foi o mais prejudicado por conta aí da seleção uruguaia. Mas outros times também tem aí um ou dois jogadores convocados. Eu quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários, deixe seu like também. Nem se inscreva aí se você não é inscrito. Vamos com tudo. É vapo. O Flamengo aí vai ter que se superar aí contra o Grêmio. No Maracanã, a ausência aí de muita, mas muita gente. Segue a gente. Valeu. É vapo.